Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Hoje eu vou estar ensinando a como desenhar passo a passo a personagem do anime Shippo, na verdade é a personagem Shippo do anime Ino Yasha, tá? Eu acho que é assim que se fala o nome dele, né? Lembrando que pediram bastante esse desenho aqui no canal, então eu já conto com o like de vocês, pra talvez continuar uma série, tá? De desenhos desse anime aqui, então o like de vocês é bem importante, tá bom? Primeiro passo aqui então, pessoal, vamos fazer um círculo grande, tá? Porque o foco é na base do rosto, lembrando também, tá? Círculo inicial aqui, lembrando que esse desenho aqui vai fazer parte da playlist, inicialmente da playlist chamada Fácil de Desenhar. Vou deixar um cardzinho aqui em cima, que é onde eu uso apenas um lápis pra fazer todo o desenho, tá? Um lápis e uma borracha também. No meu caso aqui eu tô usando um lápis HB2 Amapete, você pode usar qualquer lápis que tiver na sua casa, tá bom? Vou refazer aqui de novo. Círculo deixando um pouquinho mais largo aqui. Certo. Temos o círculo inicial pronto, a gente vai colocar uma linha nesta região aqui, ó. Porque ela está com o rosto um pouco virado para o lado de lá, tá? Então a gente pode já colocar a linha mais ou menos aqui assim. Feito isso, a gente vai fazer uma linha em cima, tá? Pra região na parte de cima dos olhos, né? E mais uma linha embaixo pra parte de baixo dos olhos. Então temos uma marcação pronta aqui. Eu vou colocar um círculozinho oval também nesta região, certo? E nessa parte de cá eu vou colocar um outro círculo oval também. Esse é um pouquinho maior, tá? Fazer aqui a parte de cima dos olhos dela. Certo? Feito essa parte então aqui da partezinha dos olhos, a gente vai começar a colocar os detalhes nesse desenho também. Vou começar aqui nessa estrutura aqui, ó. Uma pequena meia-lua nesta parte de cá. Pra deixar definida aqui já a parte do cílio, tá? A gente traz a linha aqui do cílio dela até aqui embaixo, ó. Bem-vindo, bem-vindo. Essa é a mesma, ó. Feito isso, eu vou colocar um círculozinho oval nesse outro lado, tá? Fazer a parte da pupila, né? A gente pode deixar um pontinho preto aqui já, ó. Eu vou passar o lapizinho aqui, vou dar uma leve sombreadinha aqui também já. Bem de levezinho mesmo, tá? Já vou passar um sombreado um pouquinho mais forte aqui na base das bordas, ó. Vai ficar mais ou menos assim aí a parte do olho dela, tá? Logo abaixo aqui eu vou colocar uma pequena meia-lua também aqui embaixo, ó. Então nesta parte do círculo o olho vai ser basicamente isso, tá? Deixa eu até apagar essas partezinhas aqui que a gente não vai usar mais, ó. Vai ser mais ou menos isso a parte aí do olho dela, tá? Eu vou colocar aqui os detalhezinhos da parte dos cílios também aqui, ó. Uma pequena curvinha e outra curva aqui também. São duas curvas pequenas, tá? Nesse outro lado é a mesma coisa, pessoal. Vou fazer a base aqui da partezinha da parte dos cílios dela aqui em cima, tá? Um pouquinho mais aberto. Aqui embaixo vai estar bom, ó. Um pouquinho mais grosso também essa parte de cá, né? Vou fazer de novo aqui a partezinha do círculo oval da parte da pupila, tá? Vou botar mais pra esse lado de cá, a mesma coisa eu vou fazer aqui também. Vou deixar um pouquinho mais pro lado de cá também. E um pouquinho maior também, né, pessoal? Porque este olho aqui, ele tende a ser maior do que o outro, tá? Por conta aí da perspectiva do desenho, né? A gente vai colocar aqui também um círculozinho oval. Fazer a base da pupila. E vamos já deixar um sombreadinho de novo aqui, tá? Pra já finalizar essa partezinha aqui do olho, ó. Então, geralmente eu gosto de sombrear sempre as bordinhas, não um pouco mais escura. Pra dar um pouquinho mais de profundidade também, tá? Beleza. Feita essa base do olho, então, eu vou colocar de novo aqui a partezinha dos cílios. Um pouquinho maior, tá? Do que a outra parte, né? E na parte de baixo aqui também eu vou colocar a meia lua, né? Que seria a continuação do olho. Beleza. Temos os dois olhos praticamente prontos aí, tá? Vou colocar a marcação bem aqui no meio, ó. Da basezinha do nariz dela, que é bem simples de fazer. Certo? E colocar também a marcação da base da boca, ó. Vou deixar uma linha aqui em cima. Vou fazer uma leve curva nos cantinhos, tá? Deixando essa partezinha mais triangular aqui, ó. Como se fosse uma boca bem triangular mesmo, ó. Aqui com os cantos arredondados, tá? Mais ou menos assim. Vou colocar aqui dois dentes pequenos, tá? Seriam bem pontudos também, né? Vou fazer também a base da língua dela, mais ou menos aqui assim. Aqui eu já posso passar o lápis pra deixar a partezinha do céu da boca, né? Praticamente pronta, ó. Mais ou menos desta forma aí vai ficar a base da boca da nossa chipô. Ou chipô, né? Feito isso, então, vou fazer a base da sobrancelha aqui em cima, que é só uma meia lua. Bem simples mesmo, tá? Meia lua aqui. E nessa parte do lado de cá, outra meia lua também, ó. Então, não tem muito mistério, não. Bem, essa temos as duas meia lua. Então, vou deixar um pouquinho menor essa parte de cá, ó. Na verdade, a meia lua da sobrancelha dela é mais pra baixo aqui no lado. Um pouquinho mais alta aqui, ó. Certo? Feito isso, eu vou fazer agora a base do cabelo, tá? Vou começar por esse lado de cá, ó. Tá no contorninho aqui da primeira parte do cabelo dela, ó. Fazer uma voltinha aqui. A gente vai fazer toda essa base da franja, tá? Porque ela tem uma franja bem grande, né? A gente traz a linha da franja aqui primeiro. Vem subindo e passa por cima da sobrancelha. Não tem problema, tá? Encaixa aqui. A sobrancelha aparece mesmo em meio ao cabelo ali, né? Geralmente, alguns animes tem isso, né? Eles colocam a sobrancelha por cima, né? Do cabelo, tá? Mais uma linha pra cá. Certo? Ela é fechadinha na parte de cá. Mas ela é bem aberta no final aqui, tá? Então, a gente pode fazer mais ou menos assim, ó. Essa base de cá vai ter uma linha um pouco maior agora também. Que seria a parte do meio aqui da franja, tá? Descer até mais ou menos aqui assim. Pontinha um pouco mais fina, né? A gente vai aumentando ela pra esse lado de cá, ó. Vem encaixando até chegarmos aqui assim. Certo? Mais um detalhezinho aqui também. Seria as mesmas camadas que a gente fez ali no outro lado, tá? Só vai levando ela pro lado aqui também. Passa pela partezinha aqui da sobrancelha e não tem problema. Pode deixar assim mesmo, ó. Tem mais uma linha por aqui. Chegou na parte do olho. A gente pode até entrar um pouquinho aqui dentro do olho, tá? Traz mais pro ladinho aqui também. E vem trazendo esses encaixezinhos pra cá. A última marcaçãozinha aqui agora, ó. São mais duas, né? Mais uma aqui. E mais outra nesse lado de cá também, ó. Aqui a gente já vai encerrar, tá? Essa partezinha aqui da franja dela. É uma franja bem grande, como eu falei pra vocês, né? Aqui a gente já pode puxar a base de um pedacinho da parte do rosto dela aqui também, ó. Fazer uma leve curva pra cá, tá? Ela tem a bochecha bem grande, né? Então a gente faz a linha da bochecha aqui mais ou menos, ó. E a gente já vai trazer essa linha da bochecha pra cá, ó. Pra formar aqui a partezinha do queixo, tá? Bem aqui no meio mesmo dessa partezinha da linha, tá? Então a gente pode trazer mais ou menos aqui assim. Aqui eu vou fazer essa linha pro lado de cá também, ó. Pra depois fazer a base da orelha dela, tá? Feito isso, então, eu vou colocar aqui um pequeno pedacinho da orelha aqui embaixo. Aqui é uma orelha bem pontudinha, né? Parece que tem uma orelha de elfo, tá? Feito isso, então, eu vou fazer já a base do lado de cá. Agora pra gente completar a base do cabelo dela, ó. Encaixamos uma linha aqui. Vai ter uma camada aqui pra cima, tá? Lembrando que você pode sempre ir pausando o vídeo, pessoal, pra você não se perder aí no desenho, tá? Mais um encaixe aqui também. Subimos essa linha. Ok. Agora a partezinha do ladinho aqui do cabelo dela, que a gente pode fazer algumas voltinhas, como se fossem... Parece ter trança, tá? Mas eu acho que não são tranças, não. São só a marcação mesmo ali da entradinha do cabelo, ó. Faz mais ou menos aqui assim. E aí a partezinha final da suíça ali do cabelo dela, né? Aqui a gente pode fazer já a base da... A partezinha da orelha, que é bem pra baixo. Aqui eu achei bem estranho a orelha dela até, né? Mas eu acho que é uma orelha meio de elfo mesmo, né? A gente pode trazer aqui, ó. Encaixamos aqui assim essa base da orelha, tá? E a gente vai trazer essa linha pro lado de cá também. Certo? Pra fazer a camada de dentro da orelha é bem simples, tá? Eu vou fazer da forma mais simples possível. Ó, a voltinha aqui. Uma linha no lado de cá. E mais outra linha aqui também. Certinho? Temos a orelhinha ali pronta. A gente vai fazer... Nessa própria base da orelha aqui dela, a gente vai puxar já a camada do cabelo, ó. Seria tipo um coque que ela usa ali, tá? Então tá amarradinho. A gente traz uma linha primeiro pra cá. Mais outra logo em seguida aqui também. E mais outra aqui também, ó. Certo? Essa parte de cá, ela vai deixar bem lá em cima, ó, pessoal. A gente faz a curva bem pro lado de cá, ó. Pra já formar essa partezinha final aqui, ó. Da base do coque aqui do cabelo dela. Como se estivesse amarrado, né? Então a gente traz mais uma linha aqui. E mais outra pro lado de cá também. Tá? Enquanto isso aqui, a gente faz a outra parte aqui também. Que seria dois tops, tá? A gente vai colocar um top aqui, ó. Ele é o mesmo top, na verdade, né? Beleza. Nesse lado de cá, a gente faz mais outro, ó. Completamos aqui. E já vai ter a base do cabelo dela. Deixa eu fazer uma linha mais ou menos desse lado de cá. Seria a partezinha de trás do cabelo, tá? Como se fosse ali o coque mesmo, né? Que ela usa, ó. A gente traz o encaixe aqui. Não vai mostrar muito por conta do espaço da folha, tá? Mas vai ser mais ou menos isso, ó. Na parte de cá vai ter outra base do cabelo também, tá? Ele vai se encontrar com esse lado aqui, ó. Faz esse esquema. E vem trazendo essas partezinhas aqui. Até a gente chegar mais ou menos aqui no final. Certinho. Feito isso, então, tá? A gente faz o final do cabelo dela aqui nesse lado de cá, ó. Encaixe pra esse lado. Esse lado aqui vai ser mais solto o cabelo, tá? Então a gente faz a primeira partezinha aqui. Mais outra curva pra cá. Vocês podem ver que é bem parecido, né? Com a parte da franja, tá? Mas é o mesmo esquema da franja, né? Mais uma linha aqui também, mais aberta, tá? Certo. Mais outra linha aqui também. Bem aberta também. Essa aqui vai ser mais alta, né? Então a gente pode levar ela mais ou menos até aqui assim. É isso? Acho que vou deixar um pouquinho maior até, hein? Deixar um pouquinho maior aqui, ó. Aumentadinho aqui nessa parte de cá. Colocando as camadas aqui. Certo? E pra finalizar mais uma linha aqui também, ó. Essa vai ser mais alta, tá? E não vai aparecer muito, né? Por conta do espaço ali da folha novamente. Calculei mal de novo, né? Aqui nessa parte de cá eu vou deixar um pouquinho mais alta aqui essa base do cabelo, ó. E quando chegarmos passando aqui da altura do olho, tá? Do meio do olho aqui dela, ó. Já vou levar essa camada lá pra cima, tá? Que seria a parte final da franja que iria se cruzar com essa parte de cá. Mas como não mostra muito, nem vai aparecer isso aqui não, pessoal. Então vai ficar muito chata ali a parte da cabeça dela. Então vou deixar um pouco mais alta mesmo. E essa parte vai acabar não aparecendo. Deixa eu colocar aqui mais ou menos. Agora vai ficar melhor. Então vai ficar meio desproporcional a parte da cabeça dela, né? Beleza? Depois disso, então, pra finalizar esse desenho aqui, eu vou colocar nessa base aqui mais ou menos. Tá? Vou deixar o queixo um pouquinho mais pra cá que eu acho que ficou muito estranho. Vou puxar o queixo um pouquinho mais pra borda aqui, ó. Fazer a linha aqui. Um pouquinho mais pra cá, ó. Não precisa ser bem aqui no meio, tá? Vou fazer mais pra cá um pouquinho. Como ela tá com o rosto um pouco de lado mesmo, né? Então nesta partezinha de cá eu vou fazer já a decidinha da base do pescoço. Seria não a parte da roupa, né? Também, ó. Seria a parte do ombro dela ali, ó. Vou colocar algumas camadas aqui. Certo? Completamos aqui. A gente pode fazer a decidinha da base do braço dela aqui também, ó. Já completar essa partezinha da roupa. Ela usa tipo um colete que ela usa ali, né? Fechamos aqui. Parece ter uma mão. Ficou parecendo uma mão isso aqui? Ficou estranho, né? Parece ter uma mão abraçada nela ali. Não é a mão dela não, pessoal. É apenas a parte da roupa, ó. Certo? Agora ficou melhor. Depois disso eu vou colocar algumas linhas aqui também, né? Pra não ficar parecendo uma mão. Parecia, né? Alguns traçadinhos aqui também, ó. Certinho? Na parte de cá eu vou descer já a basezinha que seria a descida do pescoço dela, da roupa dele, né? Faz o fó no pescoço. Ó. Nessa parte de cá eu vou fechar aqui. E mais uma linha aqui também, ó. Beleza? Continuando a linha aqui pra baixo. É tipo um kimono, né? Que ela usa ali, ó. E aqui a gente vai fazer a partezinha da... Essa é a mesma parte de cá. Só que no outro lado, tá? Que seria a base do colete, né? Descemos essa linha aqui também. Certo? E aqui a gente vai finalizar, ó. Linha aqui. E mais uma descida da parte do ombro pra esse lado de baixo. A parte de baixo aqui, né? Vou colocar também algumas marcações aqui como se fossem os detalhes, tá? Desse jeito assim, ó. Não sei o que significa se são folhas ou o que significa esse detalhezinho aqui. Mas eu vou colocando aqui pra vocês, ó. Certo? Fechamos aqui também. Eu acho que são tipo uma espécie de imagens de folhas, né? Parece, tá? Não sei se é mesmo. Então são triângulos assim, ó. Formam, parece uma folha mesmo no meio, ó. Certinho? Feito isso, então, o nosso devém já vai estar praticamente finalizado, tá? Eu vou arrumar essa parte de cá que eu não curti aqui também, ó. Eu acho que ficou muito compridinha essa parte da bochecha dela. Vou descer um pouquinho menos aqui. Eu acho que não precisa tanto assim, não. Encaixamos. Já encaixamos a base da orelha também, tá? Então agora ficou meio estranho. Deixa eu me dar um pouquinho mais arredondadinho aqui também, né? Mais arredondado. Tá melhor, ó. Agora vai ficar bom. Certo. Finalizado aqui o nosso desenho que eu vou fazer agora, pessoal. Eu vou usar esse mesmo lápis, tá? Que eu usei pra fazer toda essa partezinha aqui do esboço do desenho pra vocês, né? Eu vou estar sombreando esse desenho aqui, tá? Lembrando, se você gostou do conteúdo, né? Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, tá? Que ele é muito importante. Não esquece também de se inscrever no canal e de ativar o sininho, tá? Pra você não perder os próximos vídeos. Vou deixar aqui embaixo o primeiro link da descrição. Um curso de desenho que eu sempre recomendo pra vocês, tá? É um curso que eu mesmo já adquiri e tem me ajudado bastante aqui no canal. E tenho certeza que vai ajudar você também a desenhar do zero. Assim como já ajudou mais de 100 mil alunos aí a conseguir desenhar do zero, tá bom? Dá uma olhadinha. Primeiro link aqui embaixo na descrição. Tenho certeza que você não vai se arrepender, tá? Vou fazer a base da cauda, que eu não fiz aqui também, ó. Que é só um pedacinho aqui. É tipo uma cauda de raposa, né? Vou completar aqui então, ó. Beleza. Bem simples e bem fácil, tá? Certinho. Temos a parte da cauda pronta. Então é isso aí, pessoal. Forte abraço. Muito obrigado pelo carinho de sempre. E até o próximo vídeo. Fui. Fui. E até o próximo vídeo. Tchau.